O Restaurante Popular de Vitória vai voltar a funcionar. O anúncio da contratação do projeto para a reforma foi feito hoje pela Prefeitura da Capital. E sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Secretária Municipal de Assistência Social, Cíntia Schultz. Cíntia, bem-vinda ao Link. Muito obrigada, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda. Uma notícia boa e uma notícia muito esperada pelos moradores da Capital, né? Porque há um bom tempo o restaurante está fechado. Sim, ele está fechado desde o ano de 2017. E é uma promessa de campanha do nosso prefeito, Lorenzo Basolini. Infelizmente, a Prefeitura também foi encontrada com as contas não numa condição muito confortável. Havia menos de 8 milhões para que fossem feitos os investimentos. Então, teve todo um trabalho no primeiro ano de governo para que a gestão apresentasse um programa de 1 bilhão de investimentos. E dentre esses 1 bilhão de investimentos, a pauta da segurança alimentar e nutricional é muito importante. Ela se reflete nas cestas de alimento que são distribuídas para a população, ao VIX Mais Cidadania, que é um projeto de transferência de renda, projeto não, um programa de transferência de renda para as famílias em maior vulnerabilidade, para compra de alimentos, gás de cozinha. E também, agora nesse momento, a contratação dessa empresa já para dar início ao projeto e as obras do restaurante popular. Cíntia, é importante ter alimentação, mas além de tudo precisa de uma conscientização para essas pessoas que irão frequentar esse restaurante. O que mais vocês vão oferecer? Então, através da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria de Assistência Social e de outras secretarias, Secretaria de Saúde, existem muitas outras secretarias que trabalham com essa temática da segurança alimentar e nutricional. É muito importante que os usuários do restaurante, mas a população como um todo, também tenham acesso à informação. Quais alimentos escolher para crianças, adolescentes, jovens, qual é o hábito mais saudável, alimentos que tenham uma procedência, verduras, legumes, e o restaurante vai oferecer isso. Ele é muito importante para que as pessoas tenham acesso, e é um acesso subsidiado, ou seja, um valor que você não pagaria em qualquer lugar, e um valor subsidiado totalmente pelo município, pela municipalidade. Antigamente era diferente, né? Sim, exatamente. Antigamente, no primeiro ano, na verdade, de execução dos restaurantes populares, você tinha paritário, governo federal, um real, governo do estado, um real, governo municipal, um real. Hoje não há esse cofinanciamento dos outros entes, então é um investimento totalmente do município. A gente falou em reabertura, e aí eu peço perdão à Penélope, porque ela ia perguntar, e já há uma previsão de quando ele vai acontecer? Tem o tempo agora do projeto, e depois a obra. As pessoas muitas vezes perguntam assim, por que já não volta a funcionar o restaurante? Como está, né? Como está, é uma obra grande, precisa de muitas adequações para que ele funcione adequadamente, receba essas pessoas. Mas a nossa previsão é que no primeiro semestre de 2024, ele já esteja em funcionamento. Já se tem uma noção da quantidade de pessoas que vocês vão atender, mais ou menos, porque com a pandemia, muito desemprego, muita gente está precisando. O valor da refeição também, secretária. É, o valor da refeição a gente pode dizer que ele é subsidiado. Seria muito complexo a gente falar em um valor hoje, porque há aproximadamente um ano e meio atrás a gente fez um cálculo e garantiu no orçamento cerca de 4 milhões ao ano, não para a obra, mas para a execução desse serviço e para o subsídio. Pensando numa média de 1.600 refeições ao dia. Mas a gente sabe que até 2024 tem muita coisa, o cenário pode mudar positivamente ou negativamente em relação ao custo dessa alimentação. Secretária, temos um tempinho e eu queria atualizar com a senhora a situação dos indígenas venezuelanos que estão aqui em Vitória. Como é que está a situação deles e o que vocês encontraram de novo nesse novo grupo que chegou? Tudo é muito novo. É muito novo para Vitória receber um grupo sem aviso. Fomos surpreendidos. Acho que a população toda do estado foi. É um estado que não tem expertise, não é o caso de Vitória, mas é um estado que não tem expertise no trabalho com refugiados. Nós não temos nenhuma instituição que trabalhe com esse público. E também indígenas, indígenas venezuelanos de um segmento muito específico, o Aral. Uma cultura muito diferente, uma linguagem diferente, mas eles estão, esses 46, chegou dois grupos, né? No primeiro momento 25, agora mais 14 crianças e adolescentes e 7 adultos, totalizando 46 indígenas venezuelanos. Eles estão num espaço ainda provisório e a gente continua solicitando que outros entes façam sua parte, seja da federação e também do governo do estado, para que possam nos auxiliar no melhor atendimento dessas pessoas. E as condições desses indígenas, como é que eles estão? Como é que vocês encontraram? E quais serviços vocês ofereceram? Rapidinho, porque o tempo está estourado. Acolhimento, acolhimento. Certidão de nascimento para dois brasileiros, uma criança de dois meses, uma criança de poucos dias. Só tiveram a certidão de nascimento no momento que chegaram em Vitória. E as pessoas dizem que eles foram tratados com muita dignidade, mas nem registrados eram. A alimentação, são quatro refeições ao dia e tentar fazer um acompanhamento, um diálogo com eles, para que a gente possa fazer os melhores encaminhamentos. Cíntia, queria agradecer demais sua vinda aqui no link. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós que agradecemos mais uma vez. Espero ter vocês no restaurante popular. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.